Lá vai a cabaça Há alguém que a mande Com treme e pimeiras Da ribeira grande Lá vai a cabaça Rolando na estrada Lá vai a cabaça Toda escangalhada Toda escangalhada Lá vai devagar Lá vai a cabaça E o burro a jogar Vá do norte do sul Vá das ponte Chego ao fim da ilha Para no nordeste E saio do nordeste Logo de manhã Para trazer o milho Lá da população Lá vai a cabaça Na estrada a rolar Lá vai a cabaça Sem nunca parar Sem nunca parar Vai bem ligeirinho Ai que pena tenho Do pobre burro Lá vai a cabaça Lá vai a cabaça Lá vai a cabaça E em festas noturnas Traz toda a beleza Que existe nas fornas Lá vai a cabaça E o burro de cor branca Carregado de lua Lá da vila franca Lá vai a carroça Sem nunca parar Lá vai a carroça E o burro a zorrar O burro a zorrar Uma fome que sente A cor do chicote Faz andar para a frente E de vila franca Traz a luz se boa O pobre burrito Morre na lagoa Diz o carroceiro À sorte malvada Foi enterrar o burro Em ponta delgada E fez o enterro Ao pobre animal Pertinho da casa Do moto amaral O homem tão triste Sem força e coragem Vendeu a carroça Acaba a viagem Música Música Música